Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chua Cash, o seu podcast de basquete de habilidades, de fofocas e de esportes em geral. Eu já peço encarecidamente para você deixar o seu like aqui, curta, compartilhe e comente. Exato, nossas redes sociais. Obrigado, Guilherme, muito capacitado aqui. Siga as redes sociais, as redes sociais do canal Chua e também as redes sociais da LiveSport, que está com a gente nessa jornada. E quem também está com a gente, Guilherme? Ah, que convidado maravilhoso. É oferecimento de... Não, não, oferecimento de... Ah, já era o convidado. Gente, desculpa, calma, a gente está se... Calma, vai dar tudo certo. Então levanta de novo essa bola aí. Quem também está aqui com a gente e também é nosso parceiraço? KTO. Ah, obrigado, Guilherme, muito gentil. E palpites, a gente, você já vê aí na sua tela o QR Code para você fazer o seu cadastro lá e os palpites maravilhosos. Aí pode acompanhar a gente nas redes sociais também. Eu, principalmente, gosto de colocar lá os meus palpites. É. Galerinha, curte. Então vai lá, você coloca aí a sua câmera no QR Code, já faz seu cadastro, depois vai lá comigo. Você pode apostar em vários esportes, mas a gente... É, esportes menores a gente não acompanha, a gente vai só com basquete mesmo. A gente só opina no basquete, que é o que importa, ok? Não deixe de dar o seu ropite lá. Agora vamos a esse convidado que vê mais você do que eu. Olha lá. É, já estou aqui, já soltei essa bomba aí, eu quero entender que relacionamento é esse aí. Ah, é um relacionamento não tóxico. Quem é o nosso convidado? Ah, o nosso convidado é o maravilhoso Ari Ferreira Aguiar, narrador da ESPN, está aqui para falar. Narrador, tem bastante tempo já, né, Ari? Bem, cheguei na ESPN em 2007. Ah, então tá bom. Muito obrigado por vir falar com a gente. E segura essa história da ESPN que a gente já vai chegar nela aí. É um prazer ter você aqui. Falar bastante aqui da sua carreira, principalmente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, Gabi. Valeu, Gui. Muito legal estar aqui. Vamos lá, vamos fazer uns cortes bons. Já sabe. O Horário já sabe. Aliás, antes de começar com a sua carreira, o que aconteceu com o Piada Pronta? O Piada Podcast? Não, era Piada Podcast ou era Piada Pronta? Era Piada Podcast. Piada Interna. Piada Interna. Piada Interna, eu esqueci o nome do meu podcast. A produção falando o nome aqui, você foi me enxota. Piada Interna não existe mais. Piada Interna, mas é porque o Serginho Prado, ele é burro. Ele dá o nome de Piada Interna e aí, na hora de botar a rede social do negócio, virou Piada Podcast no Twitter, porque já tinha o Piada Interna. Ele não fez a pesquisa. Eu não conseguia... Eu não conseguia... Eu sempre errei na hora de apresentar. Que ótimo. Depois eu comecei a errar de propósito, mas nos primeiros, acho que cinco, seis, eu errei de verdade. Que maravilhoso. Nossa, a gente tinha que voltar, a gente tinha que voltar a gravar. Era maravilhoso. No começo a gente fazia pautas. Era sobre o quê? Sobre nada. Sobre nada. Ai, que entendia. A melhor podcast é sobre nada. A gente fazia pautas. Assim, ah, qual o lado do Serginho comer uma coxinha? Qual é o lado do Serginho comer uma coxinha? Pela pontinha. Como assim, pela pontinha? Pela pontinha. Segura a pontinha. Não, você pega a parte gorda. É, e come pela pontinha. Isso. Mas tem gente que come ao contrário? Tem. Pois é, essa é a mesma pergunta que eu fiz. Não, eu vou fazer uma pergunta. Você coloca meia, meia, sapato, sapato, ou meia, sapato, meia, sapato? Meia, meia, sapato, sapato. Quê? É. Psicopata. As duas meias primeiro e depois. Você jura? Você, Guilherme. Eu também, porque às vezes o telho já não tá ali. É, e já tá. Eu ponho meia, sapato, meia, sapato. É, tem uma pauta que ele falou pra mim que eles fizeram? Ah. Você vai ficar muito brava. Esse é o podcast sobre basquete. Mas calma, a gente já vai chegar lá no basquete. A gente já vai chegar lá. A pauta era. Por que que eu vou ficar brava? Você vai falar? Eu vou ficar brava. A gente pode falar como que é melhor limpar o bumbum e depois você vai no banheiro. Em pé ou sentado? Não, peraí. As pessoas limpam em pé? Vocês limpam em pé? Não, eu não. Tem gente que limpa em pé? Em pé é muito mais fácil. Cala! Não. Eu não sei se a gente pode... Vamos entrar nesse... Como assim? Tá bom. Tá bom. Era só pra trazer essa pauta. Tem que ouvir um dos episódios do nosso podcast lá, que tá lá. Ainda tá... Ainda tá... Vamos... Pede pros nossos seguidores responderem essa pergunta. É... Ah, é? Coloca aí nos comentários, gente. A gente acertou uma meia hora sobre esse assunto. Não tem como em pé, gente. Claro que tem. Eu também acho que não. Mas aí eu quero... Aí eu vou querer saber qual é a posição... Melhor a gente entrar... Melhor a gente passar pro basquete. Vamos falar... Não, vamos falar da carreira do Ari, né? Porque... Vamos. Ari, você... De Belo Horizonte... Sim. Sempre quis fazer jornalismo. Ou não? Ou tinha uma outra coisa que você queria fazer? Cara, não me via fazendo absolutamente nada, porque eu sempre gostei de esporte. Ah... O esporte é... Era... Era maluco por esporte. Sempre fui. Desde criança. Gostava de futebol. Mas eu tive a sorte de ter TV a cabo em casa muito cedo. Uhum. Em 91, mais ou menos, assim... Meu pai assinou a TV a cabo. Acho que foi isso aí. 91. É, foi quando começou, mais ou menos. E aí... Tinha o quê? Tinha cinco canais. Tinha CNN, a TNT... Nem tinha esporte ainda. Não. Só que a ESPN veio antes, não veio? Aí tinha ESPN Internacional. Hum... Aí tinha ESPN. E aí era o meu... Era o meu dia. E eu assistia tudo. Tudo, tudo. Todos os esportes que eu narro hoje, eu via naquela época. Baseball, futebol americano, basquete. E aí era legal, porque aí eu comecei a ter contato até com esses esportes. Era muito cedo. Era criança. Mas eu via golfe. Eu via tudo. Eu via ESPN 24 horas por dia. Todos os programas. E eles passavam muito futebol também. Naquela época eu ainda gostava de futebol. Com a camisa do Cruzeiro falando que gostava de futebol. É isso que eu falava. Quando você chegou aqui com a camiseta de futebol, a gente já meio... É porque é muito seu amigo, Guilherme. É que é o Cruzeirão, né? É porque vocês estão muito juntinhos. É que é o Cruzeirão. É o Cruzeiro. Pra quem? Pra quem? O Cruzeiro transcende o futebol. Transcende? Aí é paixão. Aí já é outra coisa. Tá bom, é amor. Futebol é chato. O Cruzeiro é bacana. Entendi. Você só assiste o Cruzeiro? É. Não, e do Atlético também. Porque daí ele fica gorando. Mas é por... O Atlético ele fica gorando. Não, mas eu vejo só no... Às vezes eu entro lá no... A gente tá fazendo, o Atlético tá jogando, eu entro lá pra ver quanto tá. Durante a transmissão? Não, só pra ver quanto tá. Não, entra no Google. Aí digita o... Ah, ali, de boa. Assim, como que não quer nada. Enquanto o Harden tá fazendo alguma coisa... O Atlético tá ganhando. Você tá buscando informação. Quanto a ciência o Harden deu? Quantos pontos deu o Embiid? Quanto tá o Atlético? Ganhou, perdeu. Entendi, entendi, entendi. E aí você já queria jornalismo esportivo, então. É, então, aí... Quando eu... Fui crescendo, fui em colégio e tal, e continuei misturado por esporte. E... É, acho que, cara, era... E era muito mais futebol. E eu sempre quis jornalismo esportivo mesmo. Eu entrei na faculdade de jornalismo pra fazer jornalismo esportivo. Era o que eu queria. Eu só não sabia que eu poderia ser narrador. Isso eu não sabia. Porque quando eu entrei na faculdade, pô, eu não sabia de nada que eu poderia ter um ritmo pra narrar um jogo. E aí eu... O meu negócio era jornalismo esportivo, com um jornal, jornal impresso. É, tanto que eu fazia muita coisa pro jornal impresso da faculdade, que tinha um jornal em um laboratório, chamava Ponto, e eu fazia muita coisa pra esse jornal de jornalismo esportivo. Aí um dia, a FUMEC, que é onde eu estudei, eles inauguraram uma rádio. Aí eu entrei do lado lá e falei assim, o que é esse bagulho aqui? Aí o cara falou assim, é uma rádio. Falei, é, que legal. Falei, como é que faz pra participar? Falei, é só chegar aí. Falei, tem programa de esporte aqui? Falei, tem. Chama Placar 899. Todo dia é de 6 a 7. Falei, ah, beleza. Vou chegar aí e ver qual é que é. Aí cheguei lá pra apresentar, pra ver o programa. Tava lá o Rodrigo Fuscaldi, que eu trabalhei com ele muito tempo. Então, com um abraço pra ele, o Bruno Favoretto, o Ricardo Guimarães, o pessoal que era da faculdade, e o Vitor Lana, o pessoal que tava lá. Ninguém conhece esse pessoal, mas o Rodrigo, o pessoal, o Rodrigo seguiu mais a carreira. Aí, em duas semanas, a gente já tava apresentando o programa, produzindo... E era sobre... Futebol. Ah, futebol. Futebol. O Acar 899. Sobre futebol. E aí veio a Copa do Mundo de 2002. Nossa, ele foi campeão. É, e Coreia e Japão. Aí a gente virou pro Getúlio. O Getúlio era o nosso professor de rádio. Aí viramos pra ele e falamos assim, Getúlio, a gente quer transmitir a Copa. Quer narrar, quer comentar, fazer reportagem dos Jogos da Copa. A rádio tinha um quilômetro de raio. Ela não... A gente falava pra ninguém. Um abraço pra FIFA. Vai fazer um processo retroativo contra o Fomec. Caducou já. Caducou. Do até o endereço da faculdade. Rua Cobre 200, parte do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Mas a rádio não tinha alcance. O alcance da rádio era o quê? O transmissor, acho que ele... A 500 metros ali era uma rádio que era quase interna da faculdade mesmo. Ela não pegava fora. Então a gente narrava pra ninguém. A gente fazia o programa pra ninguém. A gente fazia o programa mesmo. Era um laboratório, a gente fazia pra gente mesmo. Só que a gente fazia como se tivesse um milhão de pessoas escutando. E aí começamos a narrar a Copa do Mundo. Coreia e Japão, jogo de madrugada. Jogo de manhã, 6 horas da manhã. Tinha que pedir autorização pra faculdade pra gente poder entrar lá 3 horas da manhã pra narrar um jogo. E aí começamos a fazer só jogo no Brasil. Aí começou a ser legal e falaram, vamos fazer Itália também, vamos fazer Espanha, vamos fazer outros jogos. E a gente narrava tudo. E aí um dia o Getúlio virou pra mim e falou assim, cara, esse negócio de narração aí pode ser que você tenha futuro nesse negócio aí. Se eu fosse você, eu investia nessa parada aí. Aí eu falei, ah, quem sabe, né? Ah, continuamos lá. Tá, mas deixa só, assim, o que seria investir nessa parada? É, então. É, não, porque assim... Belo conselho, né? É, vai lá. Eu dei algumas sortes na vida, né? E assim, logo depois que acabou a Copa do Mundo ali, o Flávio Anselmo, que é um jornalista, ele já faleceu, era um cara que foi muito importante no rádio em Minas. Ele fez muita... Ele comandou grandes equipes de rádio, quando o rádio era muito, muito forte, ele comandou grandes equipes de rádio em Belo Horizonte. E ele comandou grandes equipes também. Quando começou essa história de Premiere, essas coisas assim, a primeira equipe que transmitiu futebol em Minas era o Fernando Sasso, o Flávio Anselmo e o Flávio Júnior, que é o filho dele. Ele que comandava essa equipe. Ele foi muito importante. E aí o tempo passou, as rádios perderam importância, a Itatiaia ficou muito à frente de todas as outras. E aí ele continuou nesse meio, circulando. E ele montou uma equipe de rádio, na rádio da LBV, e ele comprava o espaço para transmitir jogo. Para tentar vender um anúncio ou outro e... Só que ele não tinha equipe. Ele não tinha equipe. E aí ele sabe de alguém. E aí o Rodrigo Fuscaldi, que era o meu colega na faculdade, ele era um ano antes de mim. Mas é um cara que já tinha feito direito e tal, mas que partiu para o jornalismo. O Rodrigo, ele foi num jogo qualquer, porque ele tinha um vizinho que tinha acesso ao Mineirão, e ele foi num jogo, no campo, e ele conheceu o Marcos Russo, que era um repórter, que trabalhava com o Flávio Anselmo. E aí ele falou, pô, a gente tem uma faculdade e tal, não sei o que, estamos tentando entrar na carreira, blá, 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 você precisa contar alguém para narrar, alguém para fazer reportagem e tal, a gente está lá na faculdade. E ele falou, Flávio Anselmo, aí um dia eu estou em casa, meu telefone toca. Jardim é celular, não? É quarta-feira, não, não. Telefone de casa. Fixo, gente, existiu isso, o telefone da casa, que todo mundo tinha acesso. Telefone de casa, 2003 ali, eu já tinha celular, mas eu não tinha celular. Aí, toca o telefone, 2002, né, toca o telefone e o Flávio Anselmo, eu queria falar com ali, eu reconheci a voz, e aí ele na televisão todo dia. Aí, ele tinha um slogan legal, que era Flávio Anselmo de peito aberto. É, que ele falava as verdades. Ele tinha um programa muito famoso na televisão, que todo mundo assistia na hora do almoço. Ele era uma pessoa muito, foi uma pessoa muito importante no jornalismo de Minas. Aí, cara, ele falou assim para mim, falou, Ari, é o Ari? Fiquei sabendo que vocês, tem uma turma aí que narra jogo na faculdade. Tá aí, tá aí de boa. Falei, é, eu narramos a Copa do Mundo e tal, não sei o quê. Tem interesse em narrar um jogo de verdade? Nossa. Aí eu falei, claro. Falei, ó, então é o seguinte, eu tô montando uma equipe de rádio, da rádio da LBV, tô precisando de um narrador, não tenho. Me falaram de você, queria contar com você, para narrar o jogo do América. Falei, claro, quando? Ele falou, hoje. Assim. Eu falei, como hoje? Falou, é, hoje às sete e meia eu quero você na Independência. Fiquei olhando para o lado, porra, como assim? E fui, cara. E aí começou. Que é o comparativo no basquete do que é você, tá no banco e aí... Não, é você tá, você tem dezesseis anos, o técnico fala, o técnico adulto fala... Entra. É, machucou alguém, preciso que você venha... Ah, mas vou ficar no banco? Não, você vai começar de titular. É esse o comparativo, basqueteiro. E aí fui. Fui para lá, narrou o jogo, ele virou para mim depois do jogo e falou assim, ó, foi uma bosta. Mas dá para ajustar. Ah, mas também o que ele queria? É, primeiro jogo. Primeiro jogo. Foi, amei, nota zero. Errei o nome dos caras que fizeram gol. Era América e Criciúma o jogo. Ó, mas nessa época é bom que não tinha internet, né? É, não, não tinha. Imagina o tanto de hate que você... Não tinha audiência também. Não tinha audiência também. Mais ou menos a Rádio Fumec também. Não tinha o quê? Não tinha audiência. Não tinha audiência. Tá bom, é ótimo. E aí, depois acabou o jogo, o Rodrigo também estava nessa transmissão, estavam os repórteres mais antigos dele, né? Mas era você ou tinha comentarista também? Tinha comentarista. Ele era o comentarista. Ah, era ele? É, ele era o comentarista. Ah, entendi. Ele era o cara. Ele era o comentarista. E aí... E tinha repórter de campo, não? Tinha repórter de campo. O Rodrigo Fuscaldi foi repórter de campo junto com o Marcos Russo e o Tony José, que eram os outros dois repórteres. O total, imagina, né? É, loucura assim, loucura total. Ai, que delícia. E aí, cara, começou. E aí, no final da transmissão, ele deu esse porro em todo mundo. Ele gostava de uma bronca. O Flávio Céu me lembra muito o Trajano. No jeito... No trato. É, muito. Muito mesmo. Assim, e também na inteligência ali de comandar uma equipe. Ele sabia comandar uma equipe como ninguém, né? Às vezes, no final, ele meio que perdeu a mão e tal, mas a idade foi chegando também. Mas é um cara, assim, que sabia comandar uma equipe. O Romulo trabalhou com ele muito tempo também. O Romulo, né? A gente vai chegar lá. Aí, ele falou para os repórteres antigos dele assim, vocês têm que ajudar os garotos, pô. Vocês têm que ajudar os caras. Eles estão começando. Não custa nada na hora que o cara fizer um gol, você gritar quem era o gol. Quem fez o gol. É beleza. Aí, no outro jogo, o próximo jogo já foi domingo, no Mineirão. Nossa. Eu estava louco, né? Eu narrai um jogo no Mineirão, Cruzeiro e Bahia. Segundo jogo da carreira. Aí, o Cruzeiro fez... O Cruzeiro ganhou esse jogo. O Cris, zagueiro do Cruzeiro, fez dois gols nesse jogo. E o Cris, ele careca. Ele era o único careca no campo. Era maravilhoso. Não, eu sabia que era ele. Tá bom, eu achei que você não fosse o gol. Aí, a bola era, a toca de cabeça no gol. Aí, eu vi uma voz no meu ouvido. Cris! Para ajudar. Tá vendo, gente? Era o único careca que tinha... Era o único jogador que não tinha erro, deu errar, fazer o gol. Mas essa era a sua credibilidade no momento, zero. E aí, trabalhei com ele, cara, muito tempo, muito tempo. A gente não recebia nada, trabalhamos de graça, muito tempo. Não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ele devia pagar para trabalhar e ele tinha dinheiro para pagar a gente. A gente estava trabalhando com ele. Mas esse foi, então, o seu investimento, né? Foi. E muitos narradores, porque todos começaram com futebol também, né? No Brasil, é meio que a entrada, a porta de entrada é o futebol. Tem diferença? Tem, né? Ah, eu, o Gabi, eu não narro futebol desde 2012. Mas então agora, ao vivo... Não faço ideia como que é mais. Agora, o campeonato búlgaro... Nossa Senhora! Fazer um russão. Faz um russão aí. É o fim, muito tempo, né? Deve ser. Mas não é, deve ser. Porque eu acho o basquete mais dinâmico, assim, né? Acho que é mais rápido, né? Eu não sou fã de futebol. O futebol, o jogo de futebol, os outros esportes... O dinamismo do basquete é totalmente diferente. O futebol americano, do rugby. O beisebol é mais parado, mas eu sempre gostei. Então, para mim, a transmissão é mais um bate-papo. Os outros esportes, eles são dinâmicos, né? As coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Eu falo que o futebol é o único esporte que você pode não praticar o objetivo do jogo o jogo inteiro. Você não precisa ficar tentando fazer gol o tempo inteiro. Ah, sim. O objetivo do basquete é fazer cesta. O tempo inteiro tem alguém tentando fazer uma cesta. O objetivo do vôlei é dar uma cortada todo o tempo. O futebol não. O futebol tem que cair no chão. O processo até você chegar ali. E, às vezes, se esse processo é muito lento, o jogo fica muito ruim. Então, eu não sou fã de futebol. E outro dia me falaram que o futebol é o único esporte também que existe vitória injusta. Existe. É, eu fiquei pensando... É, porque, às vezes, o outro time jogou muito melhor, muito melhor. O jogo tá 0x0, o goleiro defendeu pra caramba, o outro time jogou a bola dentro da área, o cara cabeceou o gol, 1x0, acabou. Não, o futebol é um contra. É, um contra. Tem um pênalti, não acontece um contra. Tem que ver. Basquete, por mais que um time seja pior do que o outro, pra um time ganhar, vai ter que jogar melhor que o outro. Não, tem. É verdade, é verdade. Vai ter que jogar muito bem. Sim, sim. Vai ter que jogar bem pra poder ganhar. Vai ter que fazer mais cesta, pelo menos. É, vai ter que fazer mais ponto. Mais ponto. Bom, mas e aí? Vamos lá agora. Vamos pro... Como é que você chegou no basquete? Porque eu sei que você tem uma história com... Lá em Minas ainda, antes de chegar na ESPN, você ia cobrir os jogos... Antes de entrar com o Flávio Selma. Ah, foi antes ainda? Que você ia nos jogos do Minas? É, porque pra ir pro Mineirão fazer jogo de futebol, você precisava ter uma credencial, porque aqui em São Paulo é a SESP, né? E lá era a MCE, Associação Mineira dos Cronistas Esportivos. Você precisava dessa carteirinha pra entrar na Mineirão. E não é qualquer pessoa que consegue, você não chega lá e pede. Um universitário não chega lá e pede isso e ganha. Então não dava pra cobrir futebol. Então o que a gente fazia? A gente ia pro Minas. Porque o Minas e o Ronaldo, que era o assessor de imprensa do Minas na época, que ele deu a maior força pra isso. Ele era um jornalista, o jornalista mais antigo em Belo Horizonte, e ele ajudava a gente. Então a gente pegava o gravadorzinho da Rádio Fumec. Que era o gravadorzinho de fita. Nossa. Ia pro Jogos do Minas. E cobria basquete, vôlei, futsal, todos os esportes que o Minas era muito bom. Nossa, desde aquela época o Minas já tem sido isso, né? E aí eu ia em todos. Eu tava lá todo jogo. Todo jogo de basquete, todo jogo de vôlei. Eu tava lá vendo peixinho. E aí a gente começou a ganhar, não relevância, né? Mas a gente começou a ficar mais conhecido ali. A gente foi pras finais, jogo que era no Mineirinho. O Ronaldo, ele entregava a credencial pra Rádio Fumec. Que legal. Tinha a credencial. Cobria algumas finais de Superliga de vôlei. Ficava ali na quadra, vendo o jogo do lado ali. Era um barato. Mineirinho já, coisa grande. Então, e fiz muito jogo de basquete no Minas. Mas antes de ser jornalista, eu era sócio do Minas também. E a gente tinha uma peladinha no Minas. Eu não vou falar que eu joguei basquete, mas eu brincava. Toda sexta-feira tinha uma turma que tinha uma quadrinha pequenininha que tinha no Minas 2, 3x3. E a gente ficava lá brincando, molecada, brincando. Era legal pra caramba. A gente saía de lá, ia pro Minas 1, ver o jogo de basquete do time do Minas. É, o Minas, pra quem não sabe, é um clube. É um clube de clube. Não, é um clube social. É um clube social, igual o Pinheiros. É, igual o Pinheiros. Aqui em São Paulo tem, etc. E eles têm uma coisa muito legal, que é... Todos os esportes têm, basicamente. Não são... Tudo, é. Tudo, né? Tudo, né? Tudo. Hoje tem basquete, os times de vôlei são os melhores. Natação. Natação, tênis. Então já desde a sua época já era... Sim. E eram duas unidades, né? Tinha o Minas 1, que é o Minas mais antigo, que era o centro da cidade, a região bastante nobre, que é o bairro de Lourdes. É lá que foi? Sim. Ah, tá. E tem a unidade 2, que é a unidade mais... Menor. Não, é maior até. É? É, porque é em Mangabeiras e tal. É bem... É bonito pra caramba. Existe ainda? Existe, pô. Hoje tem... Hoje tem mais unidades. Aí tem o Minas Country, tem o Minas Náutico. É grande pra caramba. Nossa. E a gente jogava esse basquete lá e ia pro Minas 1 ver o jogo. E aí... Adorava. Era divertidíssimo. Pô, que eu xinguei o Zé Boquinha. Naquela final Minas e... Alô, Zé Boquinha. Naquela final Minas e Uberlândia, que o Uberlândia ganhou do Minas. Porque eu xinguei o Zé Boquinha. Tava todo banco xingando o Zé Boquinha. O Minas perdeu as estribeiras. Mas você tava como repórter? O Minas perdeu. Não, tava como torcedor. Ah, então tá bom. Tem isso. Xingando o Zé Boquinha, até não poder mais. É, delícia. E ele ficava bravo. Lógico que ele ficava bravo. Mas você já conhecia o Romulo? Porque o Romulo também ia xingar lá. Não, eu não conhecia o Romulo. Você foi conhecer depois. É, o Romulo foi trabalhar com a gente, com o Flávio Anselmo, já na Transamérica. E o Romulo, cara, ele sempre foi apaixonado com basquete. Porque o Romulo, ele voltava, eu voltava pra, a gente ia pra Transamérica, era razoavelmente longe de casa. E eu tinha carro, eu ia com meu ninho pra lá. E o Romulo não. Mas o Romulo morava relativamente perto da minha casa. Tá. Então, o Romulo, ele voltava de carona todo dia comigo. Tinha programa todo dia. E ele voltava todo dia de carona comigo pra casa. E a gente ia conversando. E, cara, eu lembro do Romulo falando de basquete. A gente falava de duas coisas, de basquete e de Seinfeld. Seinfeld. É, ele falou, né? Aquele basquete de Seinfeld. A gente falava dessas duas coisas, que eram as duas coisas que a gente via. Ele via muito mais do que eu. E, cara, dava pra ver, assim, hoje, olhando pra trás, né? Tanto que ele já era apaixonado por basquete desde aquela época. E o Romulo, ele sempre foi diferente. Ele sempre foi muito bom. Ele sempre foi. A vida toda. Ele fazia, naquela época, eu narrava o jogo, o Romulo era o plantão esportivo. Que ele tava... O Romulo é um pouco mais novo que eu. Então, ele tava na faculdade ainda, eu acho. E aí, ele fazia o plantão esportivo. Depois, ele começou a fazer reportagem. E aí, ele foi subindo. É. E aí, depois, eu saí junto com o Flávio Anselmo. Eu, o Rodrigo e o Mohamed, trabalhavam com a gente também. A gente tentou montar uma agência de notícias em Belo Horizonte, que deu bem errado. Que era pra fazer boletim de esporte, cruzeiro, Atlético, América, e vender pras rádios do interior. E não deu certo. É, não deu certo, mas a gente fazia alguns outros trabalhos que era narrar pra essas rádios. Fazer reportagem pra essas rádios. E aí, o caminho foi... Seguiu diferente. O Romulo, ele ficou lá... Ele é de Divinópolis. Ele ficou... O Divinópolis tem umas rádios que são fortes. Então, ele ficou pra lá. E aí, nessa rádio de... Nessa agência de notícias, o último trabalho que eu fiz pra essa rádio... É muito legal essa história. Foi com o Romulo. Porque a gente... Tem uma cidade do lado de Belo Horizonte que se chama Nova Lima. E lá tem um time de futebol que é a Vila Nova. E Vila Nova ia disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. E lá, nessa cidade, existe uma rádio chamada Rádio Aurilândia. Que era uma rádio também muito forte. Antigamente. Não é mais. E a Rádio Aurilândia queria transmitir os jogos do Vila. Ela não tinha equipe, ela não tinha equipamento, ela não tinha nada. E aí, ela ficou sabendo da gente. E contratou a MR, que era a nossa agência, pra fazer esses jogos. O Rodrigo não podia ser o repórter. Não sei por quê. E aí, ele sugeriu que a gente chamasse o Romulo. Que legal. E aí, eu e o Romulo, eu era o narrador, o Romulo era o repórter. Eu e o Romulo, a gente foi fazer três jogos do Vila fora de Belo Horizonte, de carro. Eu peguei meu carro com o Romulo, fomos pra Governador Valadares, fazer a Vila Nova e Democrata. Viemos pra São Paulo, fazer Vila Nova e Juventus, na Rua Javari. Nossa. Que não fizemos esse jogo, porque não conseguimos conectar os equipamentos. Quer dizer, eles foram lá e não conseguiram lá. Vieram de Belo Horizonte pra cá e não conseguiram fazer. Não. E aí, fomos pro... pro Rio de Janeiro, fazer Vila Nova e Madureira. Em Moça Bonita. E os três jogos de volta, né? Ali, que aí eu era do lado, lá em Nova Lima. Aí fizemos esses três jogos. Viajei com o Romulo bastante. A gente bateu muito papo. Nessa época foi muito legal. E isso já foi em 2007, eu acho. Já foi em 2007, isso aí. E o Romulo, ele já tinha feito alguma coisa, uma clínica de jornalismo aqui em Belo Horizonte, na ESPN, e ele tinha feito um teste na ESPN. Ele falou... Então, ele falou que foi você quem indicou. E deu o nome dele na TV. Mas antes de tudo isso, antes da gente fazer essas viagens, o Romulo tinha feito uma clínica de jornalismo aqui em São Paulo com o Marcelo Gomes. que hoje é um dos maiores jornalistas que eu já vi na minha vida e tenho a sorte de trabalhar com ele na ESPN. E eu acho que ele fez, pelo que eu lembro da história, ele fez o teste, o teste de narração. Sim, ele foi fazer e aí ele não passou. Então, aí... Eu acho que ele fez três. Não, então, mas ele falou que foi você. Então, aí... Quem que foi pra São Paulo primeiro? Não, eu cheguei primeiro. Aí ele quer saber a sua história. Então, aí eu cheguei primeiro, porque logo depois desse negócio, eu trabalhava com o Tostão também. Nesse meio tempo todo, de 2002 até 2007, eu trabalhei com o Tostão. Eu era um secretário do Tostão. Eu batia a coluna dele no computador e enviava pros jornais. Era isso que eu fazia. E o Tostão falava pra mim assim, Ah, quando você... Você tem que sair de Belo Horizonte. Isso aqui não dá futuro. Você tem que ir pra ESPN. Quando o trajero me ligar, eu vou falar dele pra você. Eu vou falar um nome que você vai conhecer. Aí eu... Segura, Gabriela. Segura a emoção. Um dia o trajero ligou pro Tostão pra falar alguma coisa. O Tostão falou comigo. Falou de mim pra ele. Eu tinha acabado de sair da casa dele. Aí o Tostão me ligou. Logo depois falou assim, vai te ligar um rapaz chamado Fernando Hart. Ah! Nossa! Conhecemos. Fernando Hart vai te ligar aí e vai marcar um teste com você. Falei, não é possível. Aí o Fernando Hart me ligou. Ainda bem que você passou, né? Não. Calma, Gabriela. Ele tá aqui, gente. Vamos chamar ele aqui. Eu vim pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo. Vai ser live. Vai ter um bar, hein? Fiz o teste, o teste de futebol. E foi uma aposta. Uma porcaria. Tava muito nervoso. Foi muito ruim. Aí voltei pra Belo Horizonte. Passou um mês. Não tinha notícia nenhuma. Eu peguei e liguei pro Fernando. Aí o Fernando, com o jeitão dele aqui, né? Que ele tem um jeitão maravilhoso. Ele virou pra mim e falou assim, ué, deu certo e tal, não sei o quê. Aí me deu um estalo na hora. Fala assim, olha, eu não narro só futebol, não. Eu gosto desses outros esportes que vocês transmitem aí. Futebol americano, beisebol. Eu conheço esses esportes aí. Aí ele falou, ah, é? E só tinha o Everaldo na época narrando esses esportes. Eles precisavam de alguém. Aí ele falou, então quando você vier pra São Paulo, você me fala que a gente marca um teste pra fazer esse esporte. Falei, eu tô indo pra São Paulo mas agora que vem. Minha irmã mora aí, tô indo pra São Paulo. Ah, tá caindo aí. Vamos de paraquedas. E você vinha mesmo? Não, não vinha. Aí, dá pra... Minha irmã realmente morava em São Paulo. Isso é verdade. Alô, irmã. Tô chegando. E aí vim, fiz o teste e aí eu passei. Aí eu fiz o teste com o Everaldo e aí o Trajano... Ufa, Fernando. E por isso que eu adoro o Fernando até hoje. Fernando, pra quem não sabe, trabalha aqui na Live Sports. Aí ele é muito legal. A gente gosta muito de você, Fê. Então, o Fê, ele poderia ter me ignorado, cara. Eu era ninguém. Era um maluco que tava vindo de Belo Horizonte e pra ele podia ser só mais um. Mas ele foi lá, ele conseguiu marcar o outro teste. E você já fez na outra semana? Você já foi na outra semana? Foi um mês e pouquinho depois, assim. Pô, Fernando. Zoeira, né? Podia ter sido mais... Porque, assim, você faz o teste lá, você vê que é uma porcaria, você não dá nem atenção. Pô, manda esse moleque fazer outra coisa. Vai estudar medicina, vai ser engenheiro. E aí o Fê foi... O Fê foi... Ah, o Fê aí. O Fê entrou. O Fernando entrou. O Fernando entrou aqui, galera. O Fê poderia ter ignorado. Ele poderia ter ignorado isso, mas ele foi lá e... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Peraí, seu Fernando. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Esse é o Fê. Vem cá. Esse é o Fernando, galera. Bem-vindo ao arquivo confidencial, galera. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Fê. E aí o Fê marcou o outro teste, e aí deu certo. Aí ele virou pra mim, na hora que eu saí da ESPN, ele me ligou. Eu saí, tô andando ali em direção do metrô. Segundo teste. É, do segundo teste. O metrô Sumaré. Não, não, vem aqui. Vem aqui. Confira aí. Confira aí. É isso mesmo. Aí ele falou assim... Ele mandou mal. O Fernando me ligou e falou, amanhã, três da tarde, você volta aí que o Trajano quer falar com você. É um inocente, moleque, burro. Virei pra ele e falei assim, mas quer falar o quê comigo? Ele falou assim, o cara vai te chamar aqui pra te dar um esporro. Aparece aí, três horas da tarde amanhã, vai. Não, mas fala pra gente, Fê, como é que foi o primeiro teste dele? Você lembra? Eu lembro do jogo. Foi Tottenham e Chelsea com Calvoso. É, um campeonato em inglês. O que foi ruim? Não, não foi ruim, não. Eu acho que o momento ali... Não, não, ele mandou bem. Na época, a gente tava procurando um narrador de futebol. Era o teste que a gente tinha feito. Aí, no momento, o Trajano ouviu, falou, não, peraí, vamos fazer um outro teste com ele. Chama ele aqui de novo. Você voltou uma segunda vez. Mas eu voltei porque eu te liguei. Foi, foi. Aí falou, pô, não sei. Você me ligou. Falei, vamos marcar um outro negócio. Aí eu perguntei, pô, você faz esportes... Aí eu falei, não, aí eu falei que sei que eu gostava dos outros esportes. Isso, isso. Aí você ficou mais interessado em fazer o teste ainda. É. Aí eu falei, não, então volta aqui, pô, trazer o cara lá de BH pra... Vamos refazer, vamos fazer. Refazer não, vamos fazer, vamos testar. Aí mostramos. Aí o Trajano falou, não, vamos trazer o cara aí. E qual esporte foi o teste? Aí foi beisebol e futebol americano. É. Eu fiz com o Everaldo, aí o EV deu uma moral ali pro Trajano, viu o teste junto com o Trajano também. Eu lembro que quando eu saí da redação, os dois estavam juntos. Quando acabou o teste, o Trajano já tava vendo. Porque eu acho que do primeiro ele demorou um tempão pra ver. Demorou. Ele demorou um tempo. Aí o segundo, ele já viu ali na hora mesmo. E no outro dia, aí ele virou... Isso aí, cara, foi, sei lá, no finalzinho de setembro. E aí ele virou pra mim e falou assim, quando é que você pode vir? Eu falei, quando você quiser. Ele falou assim, então volta pra Belo Horizonte, arruma suas coisas, daqui a uma semana você vem. E foi assim que eu vim pra São Paulo. Eu voltei pra Belo Horizonte, falando, daqui a uma semana eu tô mudando pra São Paulo. E aí ele falou pra mim assim, ele falou, nosso contrato aqui é até o final do ano. Se der certo, você fica. Se não der, você volta lá pra Belo Horizonte e vai fazer as merdas que você faz lá. Assim. É a sua primeira e última chance. E tá aí no ar. É, acabou que deu certo, né? Obrigado, Fê. É isso. Quem quiser mandar um teste pro Fernando na rouba... Mentira, tô zoando. Foi rouba aí a espelha. Pera! Desculpa, vou ter que pausar aqui porque já deu meia hora de programa. Já deu meia hora? Ralf Time! Falei de baixo. Pera aí, pera aí. Pera aí, vocês estão ouvindo? A gente não consegue escutar o som mais. Não, você falou de menos. A gente quer saber mais. Obrigada. Isso aqui é pra... Entendeu? Pra gente pedir que tá muito emocionado. Obrigado. A gente vai jogar... A gente vai jogar a famosa... A dedonha. Stop. Sim. Pra mim é stop, gente. Pra você é como? A dedonha ou stop? É stop. Obrigada, meu amor. É stop. Yes! Vamos ver. Então, é simples. É o seguinte, vai aparecer ali. A regra é a regra do stop. E você... Quem termina fala stop. E a gente demorar muito, porque às vezes a gente buga o cérebro. O meu ponto aqui, eletrônico, vai falar... Gente, deu. Tá bom? Ele tá... Você tá concentrado, né? Tá muito concentrado. Ele tá muito concentrado. É que a nossa tática... É que a nossa colada... É a tática da gente atrapalhar ele um pouquinho. Pode mandar, produção. T. A T. É... 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 Não, ó, gente Ah, não, não Mentira E assim, nenhum daqueles Polêmicos Foi muito bom essa Tornuzelo Eu também coloquei Olha, querido Eu coloquei testa Ah, vale Poxa vida Ah, eu coloquei um bairro Tatuapé O que você colocou em time? Tottenham Você acabou de falar que fez o jogo do Tottenham Toronto Raptors Vocês estão narrando Você acabou de falar Cara, dá um branco, monstro e filme Eu falei Tottenham Filme Tampa Bay Buccaneers Nossa senhora Você tá escrevendo, Gabriela Não, Tottenham já É o tornozelo que eu escrevi, gente Tá bom, vamos lá Cidade, estado ou país Tatuapé Tatuapé, bairro Vale, vale Terã Terã, tá bom Tatuí Tesoura Tesoura também Tampa Ah, Gui Você dá em top É 10 pontos É 10 Jogador Eu não quero mais falar jogador Teito Ah, gente Eu coloquei o Tau Lupe Paletal Isso aí é bom de fazer um monte de esporte Qual que é? Tau Lupe Paletal É o oitavo de País de Gales Se não acreditar, ficou no Google Nossa, tira Me dá Pra chincha Não tem Tutu Tutu Tapioca Gente, não gostei dessa brincadeira Parte do Corpo Tornozelo Desce Eu fiz 50 pontos Tottenham Você não colocou, mas tá roubando Não, Tottenham já tinha colocado Foi o Tornozelo E o filme Todo Mundo em Pânico Você também colocou esse? Todo Mundo em Pânico Não é possível, Gabriel Nossa, elas tão roubando um do outro Não, não é Nossa, 10, 20, 30, 40, 55 Eu fiz 50 ainda 25 Ah, tem a revanche ainda Tem mais uma Ah, tô chateada Eu vou só causar agora Mais uma produção Tem mais uma, tá pronto, Ari? Vamos lá Letra D Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus O que? Espera aí Tô causando Acho que fica em silêncio, né? Ah, não Gente do céu Acabou demais Acabou demais Não, Ari Não, não Sabido Nossa senhora Volta o time, cara Porra, isso tá fácil Pelo amor de Deus Ah, Danone Foda-se Tá falando Não consigo saber o time Eu sou muito ruim Como que eu não sei? Como que eu não sei? Caramba, não sei série, filme O que que eu falo aqui? Ah, como é que é o nome, gente? Meu Deus do céu Ah, desgraça As pessoas que estão escutando Eu também As pessoas que estão A dama é de vermelho Ah, boa A dama é o vagabundo, poderia ser Hum Tem alguma da Disney que a gente Podia ser Dodgeball Olha lá Nossa, aí, só que desgraça Vai, vamos Vai, Ari, começa você Diadema Dinamarca Aqui Não é possível Tchau Não é possível Objeto Dado Todo mundo colocou dado Todo mundo dado Porque a gente É... Donovan Mitchell Donovan Mitchell Devin Booker Danone Danone porque eu falei Dadinho de tapioca Não, gente É a variação Não vale Dedo Todo mundo colocou dedo Desportiva ferroviária Dallas Mavericks Você não escreveu Desportiva ferroviária Aí não, hein? É, porque eu coloquei Ferroviária Dallas Mavericks Ah, Denver Graças a Deus Dama de vermelho Não, não coloquei nada 10, 20, 30, 40, e 5 10, 20, 30, 40, e 50 Empatamos, Ariel e você Porque você fez 100 Ah, eu não quero brincar mais Essa brincadeira Não sei, eu perdi Empate fora de casa É um bom resultado É um bom resultado Mas quer o critério Desempate Eu ali levo Porque ele é visitante Tô brava Não quero mais brincar Essa brincadeira Tô irritada Mentira, tô brincando Vai, Guilherme Depois a Gabriela Fala que eu que sou competitivo Eu sou competitiva E aí eu nem tô em casa Ficar falando Ficar fazendo O que que é? Enterrado é superestimado Então Eu vou falar a zoeira Que tá rolando aqui Tá rolando bullying Porque agora eles são amiguinhos E aí tá rolando bullying Eu fiz um tweet Muito da hora Que é Aliás, a gente podia perguntar Vou perguntar pra vocês O que é uma coisa Uma opinião impopular No basquete Que vai fazer ser cancelado Eu coloquei Que enterrada Pra mim é superestimada E que vale Dois pontos Uma bandeja vale dois pontos Só que aí Logo em seguida Eu tinha feito um vídeo Que eu falando De uma enterrada sensacional Do cara Do Paul George Do Paul George E ele foi zoar Me zoar Lá no Whatsapp Do Guilherme Tá rolando bullying aqui Isso eu quero dizer Qual que é a sua Apareceu pra mim Um depois do outro Um depois do outro Porque o algoritmo do Instagram Ele é zoeiro Apareceu a enterrada Do Paul George A reação da Gabi Com a enterrada Meu Deus Que enterrada maravilhosa E o posto de baixo Enterrada é superestimada Mas ela é superestimada mesmo Qual que é a sua opinião impopular? Eu não sei se é uma coisa Que é uma Superestimada ou não Mas é uma coisa Que eu sou revoltado Passo zero É uma bosta Nossa Gui Não precisa falar bosta Porque o recorte Fala de uma forma Que o recorte Vai ficar bonito Vamos lá Passo zero É inútil Inútil Pior regra do basquete Foi o passo zero E você Ari Pode falar Você pode Sei lá Não você tem que falar Fala um lance livre Ganhar jogo É aproveitamento De lance livre Não conta muita coisa Olha lá Não conta muita coisa Não Acho que não Não Shaquille O'Neill tinha 50% De aproveitamento De lance livre O Will Chamberlain Teve 50% Na carreira Aproveitamento De lance livre É verdade Fez mais pontos Então não treina lance livre Porque não vai Treina Você não consegue Passar por cima Dos caras Você tem que ser um trator Tem que ser um trator É um tratorzão Então tá bom Ok Obrigado Se ter 70% De lance livre De 90% De lance livre É a mesma coisa Nossa O que? Não é não Eu ficava bravo Quando eu tinha 70% De lance livre Olha o cortezinho Rolando aqui Eu ficava bem bravo Quando eu tinha 70% A cada 10 Você faz 9 A cada 10 Você faz 7 Você vai fazer 2 pontos a menos 2 pontos No contrato é diferente Aí você vai lá E faz a sexta Pronto Não tem igual Então tá bom Então você tem que dar Um remisso a mais Então se de 11 jogadores Você erra 2 nós Ou 1 Tá bom também Tá tudo certo Tá tudo bem Tá tudo bem Tá Então você entrou na SPN E começou a fazer Futebol americano né Você falou E baseball É Eu fiz tudo Todos os esportes Que a SPN Transmitem Na rede Entendi Qual que você mais gosta? Cara Meus 3 esportes favoritos Quais? Futebol americano Basquete e rugby É o rugby Você sempre fala Eu adoro o rugby Vai de esporte Então É né Eu fui ver já Eu fui ver ao vivo Lá no SPAC SPAC? É E aí eu fui ver com uma amiga Que ela foi fazer o rugby feminino No SPAC E aí no jogo Anterior Era o juvenil Os meninos Aí era Depois vinha o adulto masculino No jogo dos meninos Deu 10 minutos de jogo 3 saíram com o dedo quebrado É Mas é Você ri? Eu quase tive um infarto O menino saiu Com o dedo torto Assim ó Colocou no lugar Enfaxou E voltou Isso Eu gosto do rugby por isso O rugby não tem Não tem conversa Ou você joga do jeito Que tem que jogar Ou você machuca É Não tem Não dá pra você fazer Corpo mole Jogando rugby Então todo jogo Ele tem uma intensidade Muito grande Porque não dá Você vai tomar um tackle Se você não tiver preparado Pra isso Você vai machucar Então você tem que estar ligado O tempo inteiro no jogo Em tudo que está acontecendo É bem dinâmico E tem muita regra E o jogador de rugby Ele tem que manjar Muito da regra Pra saber o que ele pode fazer O que ele não pode fazer Então E o rugby tem Uns valores intrínsecos No esporte Que eu gosto muito Porque é um jogo Extremamente Físico Mas é um jogo Extremamente leal 90% do jogo Ele é extremamente leal Então ele não tem Ele tem muito menos Contusão Que o futebol Parece parecer Pode parecer até Bizarro isso Mas muito menos Contusão Que o futebol Muito menos Contusão Que o basquete Futebol americano Com certeza Futebol americano Com certeza Futebol americano A galera Toda equipada O tackle É porque no rugby O tackle Ele é da cintura Pra baixo E o jogador Que toma o tackle É quem tá com a bola Então se você tá com a bola Você sabe que você pode Tomar um tackle A qualquer momento E não Você não vai tomar Uma pancada ali Não tem um contato Um jogador com o outro Ele vai caçar as suas pernas É Ele vai te derrubar O objetivo é derrubar o jogador Porque quando se derruba o jogador Ele tem que soltar a bola no chão E quando ele solta a bola no chão A bola tá em disputa Só que ele pode soltar a bola Pro lado dele Então fica mais fácil Pra você manter a aposta de bola Mas o outro time pode ir lá E tentar pegar a aposta de bola Então por isso que existe o tackle Você derrubar o cara no chão O cara solta a bola Quando solta a bola A bola tá em disputa Então é pra isso que existe O tackle Você não pode jogar rugby No chão Se o jogador Estiver jogando Ele solta a bola Mas ele dá um tapinha pra trás Não pode Não pode dar um tapa Na bola no chão Não pode jogar Isso é um valeatório E qual é o esporte que você menos gosta de narrar? Golf Nossa, mas pelo amor de Deus Não precisa nem ter justificativa Não gosto Não, mas também Durou o quê? Seis horas uma transmissão É, mas não é nem isso Porque é um jogo de beisebol Eu posso adorar isso também Eu adoro Não é o tempo É o esporte Eu falo com o Ricardo Mello Que é o nosso comentário de golf Falo pra ele Cara, eu te adoro Mas eu tenho esporte Eu não consigo Eu acho que deve ser mais legal O jogado Que estar narrando E como que você entrou no basquete? Como você começou a narrar o basquete? Foi tipo Cara, é assim Naquela época na ESPN Você fazia Você tinha que fazer de tudo O Everaldo fazia Tipo o americano em basquete Mas tinha os rodados duplos Basicamente eu e ele Então Eu fiz A Copa do Mundo A Copa do Mundo da África Em 2010 Pô, na RECA era final Lakers e Celtics Porque o Everaldo O Everaldo tava na É que tinha uma dimensão Muito menor Do que tem hoje Muito menor É porque você pegou O crescimento da NBA Também Desde o início É, e o futebol americano E também do futebol americano Mas eu fazia muita coisa Na TV Entendi Eu nunca me concentrei Em algo Eu fazia tudo Eu era o cara Que fazia tudo Pra algum time Não Agora eu descobri Que eu tos pro Lakers Você descobriu Você acordou de manhã E falou Eu sempre gostei do Lakers Eu sempre gostei do Lakers Quando eu era moleque Eu gostava do Lakers Não, não Mas eu tô falando de 92 93 Modinha Modinha Moda antiga Moda antiga Eu não torcia pro Chicago Do Michael Jordan Então você não é modinha Eu gostava Era do Lakers Naquela época Entendi Mas quando eu comecei A trabalhar com futebol Eu parei Teve um hiato aí De esporte americano Na minha vida Desse 2002 Até 2007 Eu continuo acompanhando Mas não como eu acompanhava Quando eu tava no colégio Né Porque eu ficava acordado Até 4 horas da manhã Pra ver as rodadas duplas Que tinha Eu e o Léo Pra poder conversar Pra poder conversar Com ele no dia seguinte Eu tinha um cara No colégio Pra conversar A respeito desses esportes Que era o Léo Craft Que é meu amigo até hoje Era o único cara Que gostava das mesmas coisas Que eu Também tinha ESPN E a gente Todo mundo ficava falando De futebol A gente ficava falando De futebol americano E basquete E beisebol Entendi E o Léo era fissurado Em ESPN também Mas peraí Você torce pro Lakers Por que? Eu sempre gostei Não, então Aí eu gostava Eu gostava do Lakers Daquele time do Lakers Mas o Lakers Teve um Depois que o Magic Johnson Para de jogar Os anos 90 foram terríveis Até chegar o Kobe Bryant O principal jogador do Lakers Não, mas aí ainda Chega o Kobe Chega o Shaq E eles não continuam sem ganhar Aí chega o Phil Jackson É Mas teve uma época Que o principal jogador Do Lakers Era o Cedric Sebal Sim E o Nick Van Axel É O Lakers perdia de todo mundo E o Eddie Jones Acho que jogava E o Eddie Jones Isso mesmo Aí Pô, perdi de todo mundo Não ganhava um jogo Aí eu falei Porcaria Aí você abriu mão Olha lá o torcedor Eu tô sempre o Cruzeirão Cruzeirão ganhando tudo Cruzeirão Cruzeirão ganhando Copa do Brasil Libertadores Aí quando tem os times lá O tricampeonato e tal Eu vi e tal Aquele título de 2004 Que o Lakers perde pro Detroit Pro Detroit Também me deu Um vagabundo Perder pra Detroit Como é que eu ia perder pra Detroit Baita time daquele Perder pra Detroit Como? Os bad boys Perderam pra 4 a 1 Foi aquela série, né? Foi 4 a 1 E o Lakers era Jack, Kobe Cal Malone Gary Payton É Baita time Tudo bem Cal Malone e Gary Payton Já tava numa fase mais Decaída É E aí Mas essa época aí É meio que um hiato Porque eu concentrei bastante Ali em narrar futebol Tinha os programas de futebol E tal Mas eu continuo acompanhando Alguma coisa Mas não como acompanhava Acompanha agora Ou depois que eu entrei na TV Eu entrei na TV Comecei fazendo muito futebol Cara E assim Fazia os jogos Fazia um monte de jogo Um monte de jogo Um monte de jogo Um monte de jogo Até chegar Numa parte da minha vida Da minha carreira Que eu consegui chegar Pra ESPN E falar Quero me concentrar Nisso aqui E tal Quero ser bom Nessas coisas aqui E as oportunidades Também elas foram Elas foram surgindo, né? O futebol americano Com a saída do EV Porque ele é brilhante, né? E agora Com o Romulo Saindo da ESPN Apareceu essa oportunidade Também de abraçar o basquete Que é uma baita de uma responsa, né? Porque o Romulo É um cara totalmente diferente Cara, eu E como foi isso pra você? Porque, né? Saiu a pessoa Que era a voz, né? Do basquete Não, na ESPN Eu tô falando, né? Não tô falando Não, ainda é Mas assim E aí como foi você Entrar nesse lugar E como que você Continua Que é uma pergunta Até que fizeram, né? Que você abriu a caixinha Como que você se reinventa Pra, né? Assim Porque você não pode copiar Você tem que ter Colocar Imprimir a sua Você ali dentro Eu sei que às vezes A gente nem pensa nisso É bom às vezes nem pensar Mas como que foi pra você isso? Saber que você tava Entrando nesse lugar É É difícil Porque assim Não Não é fácil Pegar esse lugar É um lugar muito especial Tudo que o Romulo Construiu na carreira dele Com o basquete É muito fenomenal É Como eu falei Ele sempre amou esse esporte Sim Eu conheço o Romulo Há muito tempo Ele sempre amou esse esporte Então Tudo que ele fez Foi fenomenal Mas eu acho que cada um também Gabi Tem seu estilo Claro Né? E são São estilos Às vezes É Eu Eu nunca Nunca tive Bordão Assim Muito Eu nunca 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 narrei Assim E eu também nunca Eu nunca Minha narração Ela não é Cópia de ninguém Não é inspirada Em nenhum narrador Eu sempre tentei ser eu mesmo ali Do meu jeito Né? Acrescentando algumas coisas É Tentando dar emoção Alguns gritos E tudo mais Mas é um baita desafio Porque é um É um lugar Muito especial Mas é Eu tô Eu tô Tô empolgado Com isso aí também E acho que tá dando certo Eu acho que assim E eu acho que o público do basquete É um público É Diferente O público O público Da NFL Ele é mais Ele é mais Exigente No sentido No sentido de você Basquete Ele é mais conhecido Né? Tá O esporte mais conhecido Que o futebol americano Né? A gente joga basquete No Brasil Né? Então É O brasileiro Ele conhece basquete Ele já sabe as regras Ele já sabe tudo Então E é um esporte Que você tem mais Mais fãs Que são Light users Né? Os caras que gostam De ver o jogo Eles não estão Muito fissurados ali Futebol americano Não Futebol americano O cara vê Porque ele é apaixonado Com aquele negócio É Não tem muito um cara Que vê futebol Ah, tá fazendo futebol Vizinho americano Aqui Vamos dar uma olhada Não É Então O cara para o domingo Pra ver Para o domingo Pra ver Então é muito mais É muito mais exigente Entendi Então É Eu achei que eu ia tomar Mais pancada Mas não 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 É Mas é Mas é A experiência Que você já teve Que você também caiu De paraquedas ali É Mas assim Ainda 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 é uma resposta Muito grande De De pegar Um passarinho me contou Que você está indo super bem E que ele gosta muito De trabalhar com você Não vou ganhar Eu adoro É Assim Eu não acredito muito Quando ele fala Que ele não tem Que ele não tem Não é um estilo Mas assim Eu acho que o seu Você tem o seu estilo É óbvio Colocar emoção Mas você coloca Principalmente quando o jogo está meio morto Você coloca o morto Porque eu acho Gui Que o esporte Cara Ele é entretenimento Exato Eu tenho isso para mim Desde quando eu comecei a trabalhar com esporte O esporte Eu 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 boto Por que que eu gostava Eu Cara Eu via As transmissões Dos Dos narradores Da ESPN Antigas Lá Quando eles estavam nos Estados Unidos E assim Às vezes Você via que Você conhecia mais do que o cara Pô Mas você não ia ficar Mandando mensagem Para o cara Xingando o cara É isso Eu estava vendo aquilo ali Para me divertir Era divertido Para mim Então o esporte Para mim Ele é entretenimento O cara Que vê o esporte Na televisão Ele não trabalha com isso Muito A 99% das pessoas As pessoas trabalham Tem o emprego delas Durante o dia E às vezes o cara quer sentar Para ver um jogo de basquete Então para mim O esporte é entretenimento Você tem que entreter Aquele cara que está te vendo De alguma forma Né Se o jogo está emocionante Você vai para o lado da emoção Esquece o resto Esquece o resto Se o jogo não está mais ou menos Vai para um lado mais descontraído Para você tentar prender Aquele cara de alguma forma Se 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 está de outra Você Tenta ir para tudo quanto é lado Para poder transmitir Olha Eu sei Porque às vezes Eu coloco na transição E às vezes Eu estou com a Manu Lá fazendo as coisas Aí eu ponho lá Eu só escuto A risada do Guilherme Aí você fala um negócio Aí ele fala Aí eu falo Ei o jogo Eita que o jogo não tenta É que a gente tem os momentos Piada interna Geralmente é um jogo de madrugada A gente pode falar aqui Uma piada interna Né Ari Então Guilherme Porque agora é o seguinte Eu já vou ver Que já estamos encerrando o programa Eu sei Então é o seguinte Você é recém pai Sim Então agora Eles tem a piadinha Que é daddy jokes Que a gente zoa Na verdade não Porque acho que você já tinha antes isso É As piadocas Mas a primeira piada interna É que tem Fica na transmissão E aparece o cenário Aparece a cidade A cidade Sei lá Uma imagem da cidade Que está sendo transmitida Aí um tio Ari Sei lá de que era Aquela mulher Aquela E tem a rua Famosa Que eu nem sei Sim A street Bourbon Street Bourbon Street Aí o Ari vira pra mim E fala Fora do ar Como é que é o nome Dessa rua aí Aí você fala Rua da Luz Vermelha Oi Eu Guilherme Ninho Olha a piada Entendeu Olha os dois Olha lá Quem está vendo No ao vivo aqui Está vendo os dois É óbvio que isso aí Não pode falar no ar E aí Eu aconselho Jogo de madrugada Tipo jogos Três horas Duas horas da manhã Coloca lá Coloca lá Pra você ver Eu falo Guilherme Mas eles passam a reprise Do jogo de manhã As pessoas estão ouvindo Que vocês estão falando Acordadas Mas não Mas o Ari Ele tem o momento dele Que é o Piadas Infames Que ele adora fazer as piadas Vocês têm um quadro agora Que vocês fazem Que a gente vai fazer agora Mas não dá pra perder A oportunidade Assim Dessas coisas que acontecem Eu não consigo Perder essa oportunidade Acontece alguma coisa ali Pô Não dá Essa imagem aí Cara Essa rua aí A imagem Ela é um time lapse Assim E a imagem Tem uma gozinha vermelha Na rua também Mas você vai lembrar Do que eu estou falando A imagem é um time lapse Da Bourbon Street Aí vai gente Passando pra cá E acaba a imagem Quando ela frisa Tem um cachorro No canto da imagem A primeira vez Que eu vi aquilo ali Eu achei tão bizarro E eu estou narrando o jogo E falando assim Porque essas imagens Acontece que a gente Precisa pagar algum patrocínio Na TV Então é aquela hora Que a tela diminui E você vê o patrocinador E tal Só que a gente não vê O patrocinador No sinal limpo Que a gente está narrando A gente só vê aquela imagem E aí Quando passa aquele time lapse Passa um cachorro E ele fala assim Olha o cachorro Aí ele começa a rir Aí toda vez que passa Aí toda vez que passa Essa imagem Agora a gente paga assim Vamos ver se a gente Acha o cachorro na imagem É a piada interna Então deixa aqui Se você achou um cachorro Na transmissão Vocês já mandem Pra eles ao vivo Exato Bom, mas voltando Agora é o momento Tem uma imagem Que dessa aí Que passa em Denver também Que tem uma rua Que tem uns vasos Ah, tem uns vasos bonitos Verdade E Denver também É, que os narradores E os comentaristas fazem Galera Está tudo certo Mas eu separei O Guilherme está muito aplicado Nessa pauta Hoje eu fui lá Eu me abstenho Eu não tenho Não fiz Eu separei quatro aqui Para você Explica São piadas de trocadilhos São piadas de trocadilhos Eu adoro trocadilhos O Ari adora Então ele chega Para mim e fala Qual é o jogador Que tem a casa mais limpa Você sabe qual é o jogador Que tem a casa mais limpa? Qual? É o Yannis Ele é atento Com pó Então eu separei quatro Para você Ali Vamos lá Qual é o bairro Mais famoso Da NBA Bairro? É Gente, desculpa Eu estou pedindo desculpas Para esse programa Era para ter um É o Leblon James E o jogador mais doce Da NBA Mais doce Carmelo Anthony Caramelo Anthony Caramelo Anthony Caramelo Anthony O jogador mais temperado Essa é fácil Essa eu sei É o Kerry É lógico E o mais sensual Nossa, eles estão muito aplicados É o Colin Sexton E com essa, gente Eu queria agradecer A participação de vocês E a gente vai entrar No quadro Vinte e quatro segundos Tá insolado, Gui? Tá aqui Tá aqui Como é que são o quadro? Beijo para eles Patrocinado Patrocinado pela KTO Os meninos E o Ari também é parceiro da KTO Não ganhei um bané vermelho, hein? Tá ganhando agora Pronto Tá ganhando agora Direto do meio de casa KTO, meu Deus Manda para o menino Pelo amor de Deus Explica as regras, Guilherme As regras As regras estão no telão Regra aqui, ó Você tem vinte e quatro segundos Para responder cada pergunta São cinco perguntas Vinte e quatro segundos Para responder cada pergunta Quanto mais rápido você responde E certo, é óbvio Você ganha mais pontos Então se você responder até quatro segundos Ganha dez Até nove, ganha oito Olha que difícil Eu sou ruim Pergunta Eu fiz jornalismo Eu fiz jornalismo Porque eu não estudei A classificação Estamos aqui com o Rômulo Com vinte e quatro pontos Nossa O Marquinhos com oito pontos E o Rafinha Basso fez dois Então vamos dizer Que você só vai acertar uma Vamos fazer vinte e quatro Fez Porque ele acertou uma muito rápido Não, mas na primeira temporada Teve o Vavo O Vavo Ele é formado em estatística Ele chegou aqui Ele fez quarenta e quantos pontos? Quarenta e oito pontos Ele zerou tudo Pode te dar uma cornetada? Pode Você fica velho de boné Você fica mais velho de boné Nossa Nossa Eu só não vou tirar Porque Cateu é muito parceiro Eu fiquei ofendido agora Você não acha? Nossa, eu me abstenho Dessa resposta Eu não posso Eu preciso dormir no quarto Ficou idoso Gabriela E aí? Você tá ótimo Com a coluna travada Nossa senhora Pelo amor de Deus De repente De repente De pai da Manu Você fica o avô da Manu Olha a joeira Mas deixa eu ver Se você fica jovem Mais jovem Mais jovem Mais jovem Vamos pras perguntas Pelo amor de Deus Primeira pergunta Luca Dontit Foi a terceira escolha No draft de 2018 Quem foi a primeira? Não sei Oh, chuta Chuta Trae-Yang Não, Trae-Yang foi a troca, né? Isso Vai Mais uma Dá uma dica Primeira letra Pivô Pivô Dwight Howard Não Dwight Howard Dwight Howard é em 2004 Pivô Pivô Deandre Eiton Como é que eu vou saber isso? Calma Gui Calma Calma É nosso convidado Eu não posso Eu vou começar de novo Ele não acertou Essa aqui não vai acertar de jeito nenhum Mas a gente dá umas dicas Nossa que É nosso convidado Meu Deus do céu Tá vendo? Eu sou péssimo Você sofre Eu sou péssimo nesse negócio É por isso que eu estudo pra caramba É, exatamente Porque eu não lembro de muita coisa Eu não saberia também Essas coisas Por isso que eu falo pra você Cara amigo Dê dinheiro Mas não dê intimidade É isso que acontece Vai Guilherme Segunda Quem é o jogador Que mais pegou Rebotes ofensivos Na história da NBA Em temporada regular Dennis Rodman Essa era a pegadinha Com uns malões Eu também não saberia dizer Tenha calma pra responder Essa pergunta Tá Porque vamos lá Quantas vezes Essa dá pra responder Michael Jordan Participou do All-Star Game Quase Vamos ver Treze Treze Mas essa Valeu cinco pontos Valeu cinco pontos Produção Vamos lá Quarta pergunta Ah é pra você Era um papel pra você? É O Boston Celtics É o time que mais Aposentou camisas Na NBA Essa pergunta é difícil também Eu tô falando Isso aí foi o Rádio Rádio que fez essas perguntas aqui Viu? Quantas foram? Reci O Rádio 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 24 24 É muito É muito número Pois é Daqui a pouco Não tem mais Você vai ter que jogar Com o número Doze Tem que dar Porque é o Todo Poderoso Boston Doze 71 As pessoas erram Porque 71 é o recorde 73 73 73 Então a gente pode anular outra pergunta Porque eu dei a resposta pra ele Não Não Valeu Dá um pontinho Quantos pontos? Oito Como oito? Só contou essa? Não sei Acabei de receber aqui Qual que não contou? Essa eu acertei Ele acertou? É só essa aqui Foram dez Gente Produção Calma Calma Porra Me ajuda Dezoito Você tá em centro Dezoito Mas meio roubado Tudo bem Mas tudo bem Parabéns Eu tinha um técnico que falava assim No final das contas O cara lá na China Ele vai olhar o placar do jogo Vai ver quem ganhou Não quer saber como foi É então Exato Exatamente É isso Últimas perguntas Últimas considerações Quando vocês fazem jogo É Não dá pra falar não Porque Não precisa falar Mas vocês vão se ver amanhã Muito provavelmente É isso Tá vendo como você vê mais ele? Não é que eu tive aqui uma pergunta Sábado Domingo Só não tem dúvida Daqui a pouco começa né O que você pergunta Você tem? Não É que a gente abriu Uma caixinha de perguntas Ah eu fiz a pergunta É O Aria Guiar Mandou aqui Por que ele é tão bonito? Era pra mim? Mamãe Mamãe te fez bonito Teve uma outra pergunta aqui Mas depois foi estragando Escutei Que o Vitor Puskas mandou O que ele acha das lontras e dos biólogos? Isso é do piada interna também É que tinha um ouvinte nosso Que era ouvinte do programa Que tem um canal grande no YouTube Do Papo de Cobra Que ele faz um negócio até muito legal Falando sobre serpentes E ele escutava a gente Ele é biólogo né E a gente falava que Eu falava E aí pra sacanear Ele falava que biólogo não servia pra nada Não serve pra nada? Porque Olha os programas Só os biólogos conseguem saber O que é uma lontra Entendi O que é uma lontra? É um É 24 segundos Qual a diferença entre uma foca Um leão marinho E uma morsa Os dentes Tamanho do dente Sei lá Tamanho? Você não consegue saber Se você olhar pra um e pra outro Não, leão marinho e foca Você sabe É igual Um leão marinho pode ser uma foca gorda Você não sabe Não pode não Pode, claro que pode A foca gorda tem um Uma massa Coesa E a cor dela é mais escurinha É por isso que a gente ficava sacaneando os biólogos Só eles sabem isso O que é um arminho? Mas qual que é a história da lontra? A lontra é boa Porque a lontra virou sinônimo de Pode falar? Lógico De foda-se Então toda isso Que eu falava assim Alguém olha pra você Cara, olha lá uma lontra A única resposta precisa pra isso é foda-se Olha uma lontra Cara, foda-se Foda-se a lontra É isso aí Delícia É isso? É isso, Ari Muito obrigado pela sua presença aqui Foi um papo mais uma vez espetacular Aliás, conversar com a Aria é sempre espetacular Dava pra fazer umas 5 horas de episódio aqui Porque tem muita coisa que eu não perguntei Eu queria perguntar Assintam a série das piadas internas de vocês Qualquer Trocadilhos Trocadilhos Semana que vem a gente tem que fazer a parte 3 Tem parte 1 Parte 2 Eu gostei do jogador predileiro O jogador que o Mussum menos gosta Qual? O Austin Que ele é horrível E com essa terminamos a sua questão de hoje Muito obrigada, gente Deixa aqui seu like Curta, compartilhe, comente Siga as redes sociais do Ari Que ele tá sensacional Aria é guerra em tudo Ele tá sensacional É entretenimento puro Você falou corretíssimo Siga as nossas redes sociais também Eu fico com a toalha E ele ficou com a toalha E eles tão com o Bunazinho ainda Que eles tão bonitinhos Que você fica mais velho mesmo, Guilherme Eu acho que dá uma... É isso A live esporte Eu não tô conseguindo encerrar o... Eu não consigo encerrar o programa Obrigado Eles não estão conseguindo falar Não consegui encerrar esse programa É... Que mais eu tenho que falar? É isso? Tem mais alguma coisa, Guilherme? Dá tchau pro Ari Ari, a gente se vê... Eu concordo com você Enterrada é superestima Tem que acabar a enterrada Ah, pronto Curta, compartilhe, comente É isso Semana que vem tem mais episódio E é nóis Gente, beijo Até a próxima Tchau Tchau